E ontem à tarde os professores foram ao Ministério Público para uma reunião com promotores que investigam o caso de agressão que eles sofreram durante uma manifestação no Paço Municipal. A categoria também cobrou mais empenho junto à Prefeitura para a negociação das reivindicações. Esta professora mostra as marcas na cabeça de um ferimento depois do confronto com a Guarda Civil Metropolitana no Paço Municipal. Com pedido de justiça, eles organizaram um protesto em frente ao Ministério Público e reivindicaram ainda maior ação dos promotores na intermediação com a Prefeitura sobre a greve que já dura 21 dias. A greve continua, a MP, a culpa é sua! A greve continua, a MP, a culpa é sua! O Ministério Público é uma instituição que fiscaliza o poder público. Então nós estamos aqui para cobrar esse posicionamento, não só diante da agressão da Guarda Municipal em relação aos trabalhadores da educação, mas também diante a uma negociação que foi feita em 2013, 2014 com o prefeito juntamente com o Ministério Público e o prefeito não cumpriu o que foi acordado. Os professores voltaram a alegar que o prefeito Paulo Garcia não demonstrou interesse em negociar e se não houver um acordo, a greve continua, sem data para terminar. Os servidores da educação também vieram ao Ministério Público pedir maior fiscalização quanto ao plano de saúde oferecido pela Prefeitura através do IMAS. Segundo eles, está sendo descontado na folha de pagamento o plano de saúde, mas eles não sabem para onde está indo este repasse. Tem que ser feita uma auditoria e saber o que está acontecendo, porque no nosso contra-cheque todo mês sai o dinheiro. E para onde está indo o dinheiro? Porque os hospitais e os médicos alegam que não estão recebendo.